Um burburinho aqui, vamos ficar esclarecido. Opa! 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 Isso aí não dá pra comprar. Vou tentar levar até o 7.4. Dolinha de meta, hein? Dolinha de meta, hein? Olha que beleza, ó. Dolinha de meta, hein? Ó. Tomaram da gente? Tomamos de novo, hein? Tomamos de novo, hein? Tomamos de novo, hein? Então chegou aqui, ó. No gain pra gente, ó. 7.2, 7.3. Quem quiser, aproveita, pode sair aí, tá? Stop gain agora. Vamos ver aí. Se o meu tiver no 0x0, Dolinha, eu vou sair e vou respirar. Opa! Aí você não pode ter dó, velho. Tava negativo, né, ó. Ó. 69,5. Tranquilo. Vamos zerar. Me dê uma chance do 0x0, rapaz. Tô zerado, meu irmão. Tô zerado, meu irmão.